Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu quero deixar aqui para você pensar se é melhor capturar com o cavalo, capturar com o bispo, com a dama ou com o peão. Com qual dessas peças você deve fazer a captura desse peãozinho? Então calcula bem, tá galera? Cuidado aí. E realmente para as pretas nessa posição não vale a pena o peão isolado, primeiro que não tem um cavalo de F6. As peças não estão bem desenvolvidas ainda, claro que vai desenvolvendo o bispo para D6, né? Passar a dama para C7, dama D6. Mas está faltando um cavalo na posição, né? Com a peça a menos já fica estranho. Então agora, se você está de brancas, você tem que escolher com qual peça você vai capturar esse peãozinho aí. De bispo, de cavalo, de dama, de peão. Tem que tomar um certo cuidado. Então, qual peça que você captura? Primeiro que o peão você não vai capturar, né? Porque o peão, você vai entrar no peão isolado junto, né? Então você não vai capturar aqui de peão, né? Aqui a gente já descarta. Agora a gente tem que pensar entre o bispo, o cavalo e a dama. E deixa eu ver qual que é a sua opinião. Certo, certo. Vamos avaliar. Vamos avaliar todas as possibilidades. Tem aqui um problema na posição. Tem que pensar o que o adversário ameaça. Se o adversário agora, ele tem um lance um pouquinho chato. Dependendo da peça que você captura. Por exemplo. Agora eu estou falando que eu jogo cavalo. Mas você tem que ver o que seu adversário está ameaçando na posição. Tem um lance que ele ameaça aí que é bem duro. Por exemplo, se eu fizer cavalo e captura, ele tem o lance de bispo B4. E aqui eu tenho que jogar rei A2. E aqui fica triste a posição, né? Você está com o peão isolado, mas seu rei vai ficar sambando no tabuleiro. Então, cavalo não é interessante. Se eu fizer de bispo, vou levar bispo B4. E da mesma forma, você vai ter que pegar e tirar esse rei daqui. E perde o roque mais uma vez. Então, de peão, não vai ser interessante, né? Você vai, os dois entrando isolados, você vai ficar com uma coluna aberta. Então, o soldado aqui é a captura de dama, né? Que parece ruim, né? No primeiro momento. Porque vai levar bispo F6, né? Está ameaçando mate, igual o Ed falou. Ameaça mate 1 aqui na posição. Mas você controla B4. E caso jogue bispo F6, tem que lembrar de uma coisa. Você, nessa posição, você quer trocar peças. Então, o lance dama D2 é bom. Você está tentando trocar peças. E na posição que você enfrenta pelo isolado, você tem que trocar peças e atacar o ponto D5. Então, essa que é a ideia de quando você enfrenta um peão isolado na posição. Aqui vocês vão ver essa partida do Botivinic. Depois eu vou mostrar uma partida que eu joguei, aplicando várias ideias. Parecida com a que vocês vão ver aqui. Então, aqui veio o cavalo C6. Na verdade, não perde pressão não, tá, galera? Porque a sua dama continua lá. Seu cavalo está segurando o ponto. E tem que lembrar daquela ideia. Você vai fazer o bloqueio quando tiver as quatro peças no tabuleiro. Como uma já saiu, você não precisa necessariamente fazer o bloqueio, tá? O bloqueio fica opcional. E tem um receio de mexer a dama cedo, né? Claro. Mas aqui na posição, né? Não teve escolhas, né? Ou você capturava de dama, ou você perdia o rock, ou entrava no isolado também. O que não seria bom, né? A posição. Vem aqui, bispo E2. Bispo E6. Rock. E capturou em B2. E agora você vê que o peão isolado, cada lance que passa, ele vai ficando mais fraco. Vem aqui, dama A5. Torre de F em D1. E jogou a torre de F em D8. Bom, o que você vai fazer na posição dessa aí de peão isolado? Primeiro que isso foi desolamento de peças, teve troca de material. Mas a ideia, a ideia aqui da posição, você teria que pensar da seguinte forma. Tentar com todas as suas forças atacar o peão de D5. Então, como vocês podem ampliar a força aí, para atacar o peão de D5. Enquanto isso, deixa eu ver as dúvidas aqui. Roberto, seria assim, viu? O Panove cai muito em posições de peão isolado. Inclusive, eu recomendo procurar partidas do Matsura, do Everaldo. Ele sempre joga contra a Karokan, a Panove. Tem partidas dele jogando o peão isolado. Muito bacana. No caso, ganhando do peão isolado. Então, é um exemplo bem bacana. E bom dia aí, Chester. Valeu por acompanhar. Então, de que forma você pode aumentar a sua força no peão de D5 aí, pressionando ele nessa posição? Então, o primeiro passo que a gente faz quando a gente enfrenta o peão isolado, a gente troca peças, a gente controla o avanço do peão, faz o bloqueio quando tiver com as quatro peças, e depois a gente começa a atacar as peças, tá? Atacar o peão isolado com as nossas peças. Então, qual seria um plano aí para você atacar o peão de D5 aí na posição? Exatamente, Ed. Exatamente essa ideia aí. Aqui, torre D2. Com a ideia aqui depois de torre D7, torre de A D1. Aí você amplia as suas forças em cima do peão isolado. Eu vou mostrar para vocês, né, que muitos jogadores chegam nesse momento aqui. Mas acabam não sabendo como ganhar depois de fazer todo o processo. Isso que vai ser a grande chave do negócio. Eu estou aí de AD8. Jogou H3, né? Por que H3, galera? Toda vez que sua posição está correta, você fez tudo certinho, é bom fazer esse lance aqui de segurança. H3, ele é um lance que deixa uma casa para o rei, para qualquer medida de tema tático da posição. E também, em algum momento, você pode pensar em G4. Então, é uma ideia que pode ocorrer no futuro. Então, aqui seguindo a posição, eu vou ver aqui com H6. Cavalo E5, tentando trocar peças. E as pretas aqui aceitaram a troca de peças, né? Não deveria. Dama por E5. Dama C5. E bispo F3, colocando mais uma peça, atacando o peão isolado. Aqui seguiu com B6. O Botivini que fez um lance estranho. E jogou aqui, só foi e voltou a posição. Jogou torre D4 e A5. E agora, é o momento crítico aí, que eu quero comentar com vocês sobre peão isolado. Essa primeira parte, boa parte dos jogadores conhecem, conseguem aplicar, e fazem as coisas darem certo. Conseguem trocar peças, conseguem bloquear. Geralmente, a gente começa bloqueando com o cavalo. Aí, quando o cavalo sai, a gente bloqueia com torre. E depois que a torre sair, a ideia é terminar com o rei aqui na posição. A gente sempre tenta fazer dessa forma. Mas isso aqui, quase todo mundo faz. E aí, chega nessa posição, o jogador não sabe como progredir. Isso é um ponto bem importante. Então, toda vez que você chegar numa posição dessa, e não saber como progredir, você tem que pensar num princípio, que chama os princípios das duas debilidades. Isso é um conceito, você vai ver em vários livros, vários autores, vários vídeos sobre isso. Você criou uma debilidade aqui. Está com a sua força máxima aqui de peças. Está com duas torres, o bispo, a dama, e ele está totalmente passivo na defesa. As pretas aqui não conseguem fazer nada na posição. Está parada, paralisada mesmo, e não consegue atuar. Então, o que acontece? A gente tem que aqui pensar no princípio das duas habilidades e criar uma segunda fraqueza para o adversário. E como que a gente cria uma segunda fraqueza para o adversário? A gente tem que olhar a posição e fazer uma avaliação. O nosso rei está seguro, o material está igual, a estrutura de peões, a nossa está melhor, porque ele tem um peão isolado, e nossas peças estão mais ativas. Nossas peças podem jogar, a peça dele só defende. Então, a gente tem que atacar na posição. E por onde que a gente vai atacar? Se as peças dele estão todas aqui na ala da dama, quer dizer, aqui na ala da dama, fazer uma defesa do peão, eu vou ter que atacar o monarca adversário aqui de G8. A posição indica que a gente tem que fazer isso. Ela está meio que assim, pedindo para a gente iniciar uma posição de ataque. E aqui, ele faz o lance G4. Esse lance aqui é bonito. Esse lance que é o divisor de águas, de até onde você entende peão isolado, e como você faz para virar o jogo do peão isolado. Não adianta você chegar até esse ponto, conseguiu trocar peças, bloqueou o avanço, pressionou com todas as suas peças, e ficar parado. A posição não vai ganhar sozinha, se você não criar uma outra dificuldade para o seu adversário. Então, você tem que criar dois problemas. Um não basta para você ganhar. Tem que criar o segundo, principalmente quando é um jogador mais forte, mais experiente. Você vai ter que fazer isso. Aqui veio dama C6 e G5. Então, progredindo aqui na posição. PH captura, dama captura, F6 e dama G6. Então, já percebe que agora a posição está ganhando uma outra característica. já está tendo a ideia de passar uma torre para o ataque, tem a ideia de talvez ter manobrar um bispo na posição. Começa a ficar com uma característica bem ofensiva, e o jogador está preso passivo na defesa do peão. Tem o bispo F7 e dama G3, mantendo a pressão na coluna. E aqui fiz um lance que é bem ruim, que é o F5. Esse lance aqui não é bom. Porque F5 não é bom. F5 agora deixou a casa G5 para a dama. Então, depois que joga F5, sobrou G5 para a dama. Dama E6. E agora tem uma ideia muito bacana para você levar peças para o ataque. Então, quero convidar você a pensar um minutinho como que você consegue aumentar suas forças nessa coluna aqui. Eu preciso aumentar minhas forças nessa coluna e talvez aqui na coluna H também. Então, quero deixar para você pensar um pouquinho em algum lance que pode ser interessante nessa posição, pensando em ampliar as forças. O que você pode fazer aí? É uma posição interessante. Estamos com ataque. A posição tem que estar bacana. Mas a gente precisa aumentar um pouquinho mais a nossa potência nesse ataque. Esse aqui é o de moderadores trabalhando duro hoje. Espera um minutinho para dar a resposta. Senão, vocês dão um spoiler para a posição aí. Quem está calculando, perde o cálculo vendo a resposta de vocês. Espera um pouquinho. O que acontece nesse momento aqui específico? Aqui, a situação é a seguinte. Se você mantiver do jeitinho que está a posição, sem fazer nada, você não vai conseguir progredir, não vai conseguir melhorar. Então, aqui tem uma ideia bem interessante. Uma ideia que o Pablo deu a ideia. Teve outro comentário que foi escolhido que deu a ideia também. E aqui a ideia é você atacar pela coluna G. E como você pode atacar pela coluna G? Você pode jogar lances como pensar em torre G1. Por que essa torre G1 e não? Torre H4. Torre H4 é um lance interessante. Até veio depois na partida. Mas, torre H4, você dá alguma possibilidade de tentar avançar esse peão em algum momento. Então, aqui ele fez o lance Rê H1. É um lance interessante. Esse lance permite que você consiga jogar torre G1. E aí, fazer o ataque por G7. Então, essa aqui é a ideia bacana da posição. E foi o que fez o Botvinho. Porque o Pablo tinha falado de Rê H2. Rê H2 você pode levar um cheque na posição. Então, Rê H1 você fica sem ser incomodado. E aqui, Dama E5. E torre G1. E aqui, torre F8. A Dama está protegendo o mate. E jogou a Dama H6, aproveitando que está cravado o peão. E a torre B8. E torre H4. Então, agora você joga a torre H4 porque você conseguiu colocar as duas peças aqui. Então, é diferente a posição. E está com a ameaça de mate em H8. Eu errei F8. Cheque. Bispo G8. E torre F4. Você vê que a posição já está completamente boa para as brancas. As brancas estão com iniciativa. Estão com as três peças atacando. Só falta o bispo. E está bem desconfortável jogar de pretas aqui. Aqui, torre B7. Torre G5. Torre F7. Dama H5. Você vê que ele vai só manobrando as peças para aumentar a força em F5. Deu check. Feito G6. Lança um pouquinho desesperado já porque vai perder em F5. Capturou. Bispo H7. Dama D6. E a posição começa a cair aos poucos, desmoronando. Torre de B7. Dama D8. E aqui abandonou, né? Se seguisse a posição, ia ser mais ou menos assim a ideia. Teria aqui check. Torre D4. O lance forte. Check. Capturaria aqui em D5. E depois teria ideias aqui de bispo C6. Teria mais ou menos essa a forma de finalizar caso o jogador de diretas continuasse a partida. O que acontece na posição, né? Vocês vão perceber que a posição estava completamente equilibrada, assim. Estava sem planos. Ele cria a segunda fraqueza aqui na posição com G4 e G5. Abre a posição. Faz uma manobra de rei. E coloca todas as peças para atacar. E o peão isolado acabou até sobrando aqui na posição. Por curiosidade. Então, toda vez que você enfrentar a posição de peão-dama isolado, você tem que tirar o material do adversário. Você tem que pressionar o peão de D5. E, se tudo isso não for suficiente para você ganhar o peão, você vai ter que criar uma segunda fraqueza e deixar o adversário com duas preocupações. Ele não consegue resolver as duas ao mesmo tempo. Alguma coisa vai ficar para trás na posição do seu adversário. E aí E aí E aí Obrigado.